Hoje, 2 de TV, sétimo dia de Hanukkah, vamos começar o sexto capítulo do Tânia, na divisão do Tânia Diário. E agora a gente vai começar a falar sobre o outro lado. O Tânia já explicou que temos duas almas, a alma divina e a alma animal. Explicamos todos os detalhes da alma divina, suas forças mentais e sentimentais, as vestimentas, pensamento e falhação, a vantagem que acontece quando a gente estuda a Torá e faz as mitzvotas, a conexão completa que a gente tem através da Torá. E agora a gente vai começar a analisar o outro lado, as forças da alma animal, as vestimentas da alma animal, das coisas erradas e todos esses detalhes. Vamos lá. Diz o Tânia para a gente, e vem Rinneze, Leoma, Zé, Assai, Eloquim. Esse contra esse, Deus fez o que tem do lado bom, tem do outro lado. A gente vai ver que tem algumas diferenças, mas, de modo geral, o que tem aqui, tem ali. Assim como a alma divina, ela tem dez forças, que a gente falou, que é racionais, emocionais. Assim que tem as três vestimentas, pensamento e falhação, que se conectam, pensamento principalmente com o intelecto e os sentimentos principalmente com a fala e com a ação. Assim também existe, no outro lado, na alma animal, na nossa alma, que ela vem daquele pato noga, da casca, que ela é noga, que ela é neutra. Depois, outro dia, a gente pode explicar mais sobre ela, que está no sangue da pessoa, que ela se traja do outro lado, não do lado daqui do chá, para dar o equilíbrio para o ser humano, para ter o livre-arbítrio, escolher que lado seguir. Então, essa alma também tem dez forças, chamadas, essa aqui, Trindemessavuta, dez coroas da impureza. Por que elas são chamadas de coroas da impureza e não forças da impureza, que nem na alma divina eram dez forças? As coroas da alma divina, no lado daqui do chá, têm união. Então, uma coisa se engloba na outra. Já no lado da impureza, não tem união. Então, eles são como se fossem círculos, coroas. Cada círculo separado, não tem uma conexão, não tem uma linha conectando entre um e outro. Outra explicação, que é a força da impureza, de onde que ela recebe? Do envolvente, do acima. Não do detalhe, não do calculado. Por isso que elas são chamadas de coroas, quer dizer, do acima. Quais são essas dez forças? Explica o Tânia para a gente. São os sete sentimentos ruins, que vêm dos quatro elementos ruins que a gente falou antes. Fogo, água, ar e terra. E o intelecto que gera esses sentimentos. Interessante, quando a gente fala daqui do chá, da alma divina, a gente falou assim. Ah, temos três mentais e sete emocionais. Através da reflexão, a gente cria a emoção. Aqui, não. Ele começa falando. A alma animal, ela tem sete emocionais. Além das sete emocionais, tem as três faculdades mentais que criam o emocional. E começa a explicar que, quando a pessoa é menor, ela quer coisas mais simples, coisas pequenas. Quando ela cresce, ela quer coisas maiores. Quando a criança é pequena, ela se exibe por uma coisa boba. Quando ela cresce, ela quer se exibir por uma coisa maior. A raiva pode ser por uma coisinha pequena. Quando ela cresce, ela fica com raiva por coisas maiores. E assim por diante. O foco aqui é que a alma animal, ela não é objetiva. O intelecto, ele é objetivo. Ele quer fazer. É certo ou não é certo? Dois mais dois é quatro pra todo mundo. Não faz nem ser pra pagar ou ser pra receber. A alma animal é exatamente o ego, a falta de inalação pra Deus. Ele não querer fazer o correto, ele querer fazer o agradável. E é só o mais foco no sentimental. O sentimento, ele é subjetivo. É o que eu tô sentindo. Não quer dizer o que é certo. E pra que que serve o intelecto da alma animal? Pra criar o sentimento. Quer dizer, só vai fazer diferença. Como eu vou adquirir esses prazeres que eu tô sentindo, que eu tô querendo, vou pensar como. Mas não é um foco de intelecto, de raciocínio. Porque o raciocínio, o mais que ele é neutro, ele tem uma tendência de subir. Ele tem uma tendência de saber se é certo ou é errado. Ah, se é certo fazer torata, eu tenho que fazer isso. Ah, tá errado ter preguiça, então eu vou deixar de ser preguiçoso. O intelecto, objetivamente falando, ele vai acabar subindo e não descendo. Quando o intelecto é levado pro lado da emoção, peraí, eu quero fazer X. Eu vou achar uma explicação porque eu quero. Eu começo com a emoção. Depois eu tento trazer a razão pra não me sentir mal. Ou porque eu fico pensando como adquirir. Vou usar meu intelecto pra fazer a coisa errada que eu já tinha, chego à conclusão através do sentimento. Muito bom. E essas dez forças, assim como na alma divina, o principal problema, o principal conexão com Deus é através da Torah Mitzvot, desvestimentos, pensamento e falhação. A mesma coisa no outro lado. Essas forças que a gente tem, esses sentimentos negativos, o intelecto negativo que a gente tem, tudo bem. Mas quando a gente investe isso na prática, em pensamento, falhação, de pecado, coisa assim, aí que é o problema. Quando a gente pensa, ou fala, ou faz as coisas que estão erradas, então o que está acontecendo? A força da minha mão, a fala da minha boca, o intelecto da minha cabeça, tudo isso está se investindo na turma, na impureza. Está se colocando na impureza, se anulando pra impureza. Agora, o que é a impureza? Aqui ele fala uma coisa muito forte. Todos os pensamentos, falas que não são pra Shem. para a sua vontade, para o seu serviço, isso é outro lado, isso é o lado da impureza. Por quê? O que quer dizer Sitra Ahra? Linguagem que é chamada o lado da impureza, o lado ruim. Outro lado. Não é pra Deus, é outro lado. O que é Kedushah? Onde tem santidade? Ele fala, Kedushah é quando Deus está presente. Quando Deus está presente. E quando Deus está presente, quando tem anulação. Não tem nenhum outro veículo, nenhum outro receptáculo pra receber Deus, se não ser anulação. Tanto na prática, tanto teoricamente. Por exemplo, os anjos são nulos pra Deus totalmente. Os anjos são santos. O judeu, ele tem na teoria, na potencial, anulação pra Deus. Todo judeu. Por isso tem uma Kedushah, uma santidade. E quando o judeu sente e estuda a Torá, está escrito que a Shehrenah está com ele. Por quê? Porque naquele momento ele está se anulando pra Deus. E na verdade, quando tem dez judeus juntos, todo lugar que tem dez judeus juntos, Shehren Tashari, a Shehrenah está apaeirando. Mas dez judeus batendo papo, a Shehrenah está apaeirando a presença divina. Por quê? Porque no potencial de cada um, tem anulação pra Deus. E quando tem dez juntos, que é um minhano, um público, isso fica mais evidente, Deus está apaeirando. Agora, interessante, ele fala aqui que o pensamento, falhação, que não é pra Deus, não teve anulação pra Deus, é do outro lado, é da impureza. Só que é importante a gente frisar, ele fala assim, tudo que não é pra Deus, velhetsonov, elavudator, pra sua vontade, pro seu serviço, isso é da sitraha, do outro lado. Tem coisas, às vezes, que não é Torá e mitzvot mesmo, mas é algo que vai ser pra vontade de Deus. Vai ser elavudator, para o serviço a Deus. Pra eu poder servir a Shehrenah, eu preciso trabalhar, preciso me alimentar, preciso fazer minhas necessidades. As coisas básicas do ser humano, de se distrair um pouco de vez em quando. Tudo isso, quando é olhado como um meio, lavudator, pra servir a Deus, pra sustentar a família, pra fazer as coisas corretas. Então, isso tudo, não só que não é errado, isso vira até mitzvah, pode fazer tudo com a intenção correta. Mas quando a pessoa faz à toa, pensamento, falhação, que não é pra Deus, nem com uma intenção boa, isso realmente é do lado da impureza. Obviamente, quando é permitido, quando é uma coisa assur, tarefa, proibido, fica mais fácil de elevar, como a Tânia vai explicar depois. Mas, falar que aquilo ali é que é do chá, é santidade, não é, é o outro lado. Não tem meio do caminho. Meio do caminho é até a gente colocar a mão. Quando eu decido fazer, ou é bom, ou é ruim. Vai depender da minha intenção. Vai depender da minha intenção.